Fala amigos que falam é o Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Bald's Basic The High School Rob Harry É um joguinho onde praticamente chega a noite na escola e um bandido ele acaba invadindo a escola do professor Bauri E nessa invasão acaba acontecendo uma coisa super terrível com o professor Sim, o bandido faz uma coisa super terrível com o professor que acaba acontecendo uma coisa Que, mano, eu não queria nem imaginar isso que vai acontecer com o Bauri Mas vamos jogar, vamos ver como está isso Esse daqui é o nosso querido bandido que invadiu a escola na parte da noite E ele está aqui, parece que o professor Bauri no corpo dele, segurando nos seus ombros Espero que o Bauri não tenha morrido agora nesse vídeo também, nessa versão desse novo final Espero que ele não morra, porque praticamente todo jogo do Bauri que a gente joga No final sempre acontece alguma coisa terrível com ele Então eu espero que dessa vez não aconteça nada, porque o Bauri é meu personagem favorito De todos os jogos que eu gosto de jogar Então bora lá, se você é novo no canal, gosta de jogos do Bauri, gosta de jogos de terror Como Ice Scream, Evil Nun, Granny, Mr. Meat e muito mais Se inscreve no canal, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias na meia-dia Mesmo no seu YouTube, eu não acho que é porque ele buga Entra aí que tem vídeo novo todos os dias na meia-dia, beleza? Então bora, amém? Vamos dar um play game e bora entrar aqui no primeira versão O que é isso? O que é isso na mão dele, velho? Ô professor, eu não sei nem o que eu tô fazendo na escola na parte da noite, velho Nem era pra mim estar aqui, velho Por que você tá sentado no chão e dormindo? Levanta aí, cara Você não tá ligado que vai entrar um bandido aqui e vai matar você, cara O que foi aqui, mano? Ele tá dormindo mesmo Ele tá abraçando alguma coisa Ele parece um rádio Um controle Sei lá o que que é isso Quem souber, comenta aí embaixo Não sei Se você acredita dormir Ele tá bonitinho até dormindo, velho Melhor ele assim do que acordado, né? Com a régua atrás da gente Peguei aqui, beleza Peguei um livro Ah, beleza A gente não vai precisar assinar nada Nem responder nenhuma pergunta É só pegar o livrinho Que a gente consegue escapar, velho Só que eu tô preocupado Oh my god Por que o diretor está segurando o balde no colo, velho? Mano, será que é ele ou o bandido que mandou a escola, men? What the fuck? Ferrou, ferrou Mano, eu quero ver muito isso, velho Eu preciso ver se é o diretor mesmo que tá fazendo É o diretor que matou o professor Bauri, velho Corre, 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 corre Ok, comemos o chocolate Eu vou por aqui primeiro Não, não Eu vou por aqui Porque aqui tem um livro Beleza, eu vou abrir aqui Vou pegar o livro Vou pegar a tesoura aqui por causa da playtime Ai, meu Deus Ele tá muito aqui, velho Sério que a gente já vai morrer no começo do game? What the fuck, men? Nossa, tá todo mundo dormindo Tá todo mundo com um toquinho de dormir, velho What the fuck? Ok, estamos com três livros E praticamente a escola tá totalmente escura, velho Eu não consigo correr Isso que tá me ferrando Olha isso, o diretor tá pegando o balde no colo, velho What the fuck? Ai, é o diretor que tá com a régua na mão Agora que eu percebi, mano Que é o diretor que tá com a régua Calma aí Eu tô com duas Praticamente eu tô com duas tesouras aqui pra tirar a playtime da minha cola O diretor tá aqui com o professor Bauri desmaiado Talvez, talvez, talvez O professor Bauri estava dormindo O bandido entrou na escola e só deu uma porrada no professor Bauri E ele acabou deixando ele assim, velho Em coma Talvez pode ter acontecido isso O diretor, pra não deixar o trabalho do professor Bauri A toa, pegou a régua e está trabalhando no lugar dele agora, velho Eu prefiro o Bauri Porque o Bauri é muito melhor que o diretor, velho Se tomar uma régua do diretor, a gente morre, velho Calma Ai, diretor, não me trola, velho Meu Deus Por que, velho? Você tá bravo comigo, cara? Só porque eu descobri que seu plano é roubar a escola, velho Ok, eu preciso muito encontrar um lugar pra pegar refrigerante Ah, aqui a cantina Nice, 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 nice Chegamos na cantina Vou trocar isso E vou trocar isso Come o chocolatoso Bora, 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 bora Ok, estamos com um refrigerante Falta dois livros pra gente pegar Um dos livros estão aqui Vou pegar Super rápido, já vou voltar Ai! Caraca, mano Mano, não deu nem tempo, velho What the fuck? Não deu tempo Que isso, velho Caraca, mano Se for pensar Se for pensar É muito parecido esse cara aqui com o diretor, velho Então praticamente é o diretor que tá fazendo isso Eu não sei se é o professor Bauri que está conversando ou é o diretor Presta atenção Ah, é os bandidos conversando É o diretor que é um dos bandidos E o bandido original que tá na escola também, velho Praticamente foi o bandido original que bateu no Bauri e fez ele desmaiar quando tava dormindo E na conversa dos dois pelo rádio, ele falou Ele falou Na escola estão todos dormindo O nosso plano pode acontecer agora Daí praticamente eles invadem a escola E o Bauri aparece desmaiado, velho E a gente acaba descobrindo que é o diretor que tá tramando tudo isso Ok, eu vou ser bem rápido agora, mano Vou pegar o chocolatoso aqui Vou comer Calma Ele tá longe, ele tá longe Dá pra gente correr praticamente pra cá Já pega esse livro que tá nesse corredor Ele já pega o outro no outro corredor E vaza pra outro lugar, velho Vamos, 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 vamos Aqui não tem livro, é pra lá o outro Não, playtime, não Ufa, velho Eu acho que ela não entra aqui, né Não, não é a playtime Ou é a playtime e ela tá dormindo, mens What the fuck Calma O outro livro é aqui, se eu não me engano Não, na verdade é aqui É aqui onde fica o esfregão, né Agora a gente vai pegar o outro livro que tá ali na outra ponta Depois vai precisar a gente pegar o livro que fica do lado da cantina E depois o livro que fica naquele outro corredor, mens Aí acabou Aí a gente finalizou tudo Daí a gente consegue escapar do game Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui o cadeado Peguei porque esse cadeado é muito importante Tem uma saída aqui, velho What the fuck Nossa, ele tá muito perto da gente A gente vai ter que pegar correndo esse livro E sair correndo pro outro já Senão não vai dar tempo, mens Calma Calma Parece que ele continua na mesma velocidade que ele fica normal, velho Então tá safe pra gente What the fuck Eu não quero morrer, velho Eu não quero morrer, você é um bandido Ai meu Deus Eu acho que vai dar pra escapar Calma Vai embora, playtime Ok, 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 ok Tranquei a porta, mens Aí, velho Eu quero ver se você é o meu bastante agora pra me capturar, velho Ok, agora eu vou pegar o refrigerante aqui E vamos pegar o chocolatoso pra gente conseguir escapar, mano Eu não vou comer agora porque eu tô com a estamina bem alta ainda Eu vou, tipo assim, vou esperar aumentar a estamina Calma, eu vou esperar aumentar a estamina inteira E a gente vai andando até os locais pra ficar bem mais fácil pra gente Porque se a gente guardar o chocolate Praticamente vai ficar mais fácil pra gente correr depois, mano Eu vou ficar com o refrigerante na mão Peguei Hello Será que é aqui? Não lembro se é aqui, velho Eu tô com medo Eu tô com medo porque tá um bandido na escola, mens Hello É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Ele falou que o plano deu errado Eu acho que é isso Eu tô com medo, velho Eu tô morrendo de medo Eu não sei pra onde que eu vou, mens Calma, eu tenho uma saída aqui Beleza, a gente tem um refrigerante Eu vou pegar outro refrigerante, velho Beleza, temos chocolate, refrigerante E chocolate Não, a gente tem dois refrigerantes e um chocolate Então eu acho que tá bem suave pra gente fugir Tem uma saída aqui Meu Deus Por favor, seja aqui, velho Não é aqui Calma, eu vou jogar um refrigerante Vai embora, senhor Pra cá não tem saída Tem uma saída aqui Espero que seja aqui Porque a gente só tem apenas um chocolate e um refrigerante Tem que ser muito aqui, velho Porque se não for aqui, a gente tá muito ferrado, velho Espero que seja aqui Porque se não for aqui, o bandido vai capturar a gente também, velho O diretor vai capturar a gente, velho Ok Não, não é aqui, velho Tem mais uma saída, mano Deixa eu recuperar a estamina Que a gente vai precisar Porque se eu precisar correr Eu uso a estamina em vez de usar o chocolate Calma, beleza Bora Bora, 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 bora Se eu não me engano, só tem mais apenas uma saída, velho E eu tô perplexo Porque a gente acabou descobrindo Que o diretor, ele não é do bem Ele não é do bem, mano Ele é simplesmente, totalmente do mal What the fuck? Acho que eu não preciso usar agora não Porque ele tá muito longe Vou de boa Hello Calma Se eu não me engano, tem uma saída por aqui Mas a meia Agora ela nem fala De tanto sono Ah, lá tem uma saída ali É aqui Escapamos Wow 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 Eu tô com medo Eu não quero entrar nessa porta Ballet's Office Hello O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu acho que praticamente o Baudy Ele tá em coma Por isso que ele tá aparecendo aqui, velho Ele entrou em coma E de novo ele tá no mundo dos sonhos Então quando a gente tem Continua E o jogo fechou Legal No final o jogo fecha Muito bom Então praticamente o Baudy Ele foi capturado pelo diretor Pelo bandido do game Então vai ter a continuação do game Onde vai mostrar Quem é esse bandido E por que o diretor Tá fazendo tudo isso, cara? Que insano Que ficou esse novo final Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Gó de Baudy Gó de Volnã Grain Nesse screen Tudo mais relacionado A jogo de terror Escreve e ativa o sininho Que eu posto vídeo Todos os dias Aqui a meia-dia Posta a teoria de vocês Quem que vocês acham Que é o bandido Aqui do mal E por que o diretor Está fazendo isso, velho? Esperou o Baudy dormir Dormir pra dar uma reguada nele E desmaiar ele Deixar ele em coma Não sei Comenta aí embaixo Pra gente tentar descobrir No próximo vídeo, beleza? Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho